Na boca Cruzando as várzeas, me calo Só pra ouvir o bate-bate Das patas do meu cavalo E abrindo as asas do pala Pra o sol amigo que eu tenho Num trote manso me embala Como se eu fosse um desenho Sou hoje o que já fui ontem Caldério, um vasca sem lei Meu rumo é lá no horizonte Da paz que eu sempre sonhei O vento escuta o que eu falo Num verso feito oração Nas patas do meu cavalo Me sinto com os pés no chão Nas patas do meu cavalo Me sinto com os pés no chão Já muito eu tenho viajado Rédia solta sem volver Passola e despeonado Assim nasci e vou morrer Minha sina passarinheira Me incita a seguir viajado Fechando e abrindo porteiras Não peço nem dou vantagem Dinheiro eu não faço conta Sou assim e me defino Fiel, fiel da minha honra E patrão do meu destino O vento escuta o que eu falo Num verso feito oração Nas patas do meu cavalo Me sinto com os pés no chão Nas patas do meu cavalo Me sinto com os pés no chão Nas patas do meu cavalo Nas patas do meu cavalo Me sinto com os pés no chão Fechando e abrou Me sinto com os pés no chão Me sinto com os pés no chão